Fala galera, RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e a pedidos de vocês, eu trago Triceratops vs Tiranossauro Rex. Vocês pediram muito essa batalha por causa do último vídeo que eu falei dessa batalha que a gente podia fazer. E bom, então eu trago aqui para vocês T-Rex vs Triceratops. Lembrando que agora vão ser duas batalhas e nessas duas batalhas eu pensei o seguinte. A primeira vão ser eles, normais, sem nenhuma modificação e a segunda eu deixei bem adaptado para eles ficarem muito parelhos. A gente pode ver aqui que o Triceratops tem 100 de ataque quando ele está bufado e 68 de defesa. E aqui nós temos o Tiranossauro Rex que eu bufei aqui a defesa dele, porque ele tem 109 de ataque e 62 de defesa. Eu tive que bufar aqui para não ficar muito forte. Ele tem mais ataque que o Triceratops bufado, porém ele tem um pouco menos de defesa. Então eu deixei bem parelho mesmo, como vocês podem ver aqui. Não tinha como deixar os dois. Galera, vocês tem que entender que nunca tem como deixar os dois com o mesmo ataque, porque eles são naturalmente, um é mais forte que o outro naturalmente, ele é melhor em alguma coisa. Não tem como deixar parelho tipo um com 120, outro com 120 e outro com 50, outro com 50. Não tem como deixar isso, sabe? É impossível. Então só se os dinossauros tem o mesmo ataque e a mesma defesa. Aí sim, aí talvez tem como, mas nesse caso não é possível, beleza? Então já que eu já expliquei o que aconteceu aqui, vamos continuar então com a nossa épica batalha agora. Aqui a primeira batalha com eles não modificados já estão aqui prontos. Vou liberar primeiro aqui o Triceratops para vocês, sem mais enrolação. Então vamos lá. Saindo aqui, pesando muitas e muitas toneladas o nosso Triceratops, que lutou aí contra o Ceratossauro da última vez. Será que agora ele consegue enfrentar e peitar aí o T-Rex? Aí dependendo, galera, se tiver um empate aí nas duas batalhas, eu posso aí no final colocar uma terceira batalha então para desempatar, né? E talvez um convidado especial. Será? Vamos ver. Isso tudo vai depender aí dessa batalha e da próxima. Aqui está o nosso Triceratops, bonitinho, tomando água. Vamos liberar agora a T-Rex, saindo aqui da jaula a monstra. Olha que épico, gigante. Essa imagem é muito linda, galera, não dá para cansar de ver, né? Sempre ela saindo. E agora ela vai gritar lá para o Triceratops. Eita! Monstruosa. Beleza, lá está o Triceratops. Aqui está com um seio de saúde, de boa. Super tranquilo. E já está encarando ali o coitado Triceratops. T-Rex está... Olha, olhar fixo, olha. Olha isso, está paralisada, velho. Olha, está paralisada, velho. Caraca. E aí, bota encarada que ela está dando. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O Triceratops está aqui. Opa, Triceratops correndo. Foi para cima. Está loucaço o Triceratops. Lá vai, confronto. Manda a mano. Começou mordendo. 45. Beleza, já está bem ferido que a gente pode ver. Será que o Triceratops vai atacar? Ou será que a Hex vai atacar? Quem será? Cabeçada do Triceratops. 63. Enquanto isso, 45. Quem será? Será que eles vão dar pausa ou será que vai atacar direto? Nossa. Ela gritou no chifre do Triceratops. Mordeu. Um de vida. Hex venceu o Triceratops no primeiro round. Mordeu o pescoço. Eliminou o Triceratops. Eita, grito de vitória. Hex aí venceu. Então, o primeiro round podemos ver aí. Ela estava com certeza mais forte. Ela tem aqui, na verdade, mais força. Ela tem 109 e 30, né? Enquanto o Triceratops aqui, coitado, tem 60 e 30. Mas em relação à defesa, a gente pode ver aí que... É parelho, né? Os dois têm 30. Então, o que modificou mesmo foi aí o ataque. Essa defesa, ela inflinge na hora dos dinossauros atacarem um ao outro. Aí, tipo, isso vai dar chance do dinossauro atacar ou não a defesa. O ataque, como você sabe, é o dano, né? No caso. Que ele vai dar em cima do dinossauro, baseado um pouquinho na defesa. Beleza, então. Eu vou aqui tirar a Hex de campo. Sai, Hex. E já vou chamar os outros competidores. Já está pronto aqui, então, o nosso Triceratops. Boladaço. Versus aqui, a nossa Hex boladaça. Beleza, então. Taparei ele, como vocês podem ver. 68 e 100. E aqui desse lado, nós temos 62 e 109. Beleza, taparelho, galera. Taparelho, não tem essa. Taparelho. Beleza. Vamos só esperar aqui. E a gente já começa o segundo round. Ou o último, de repente. Competidores retirados já da arena de batalha. Vamos começar aqui, liberando agora o Tiranossauro. Vai. Sai agora, Hex. Esse pretão parece. Sinistro. Esse aqui parece sinistrão, galera. Sério. Vamos lá. Ei, preto. Olha a cor. Olha que da hora, galera. Uns detalhezinhos aqui. Cadê o seu grito aqui de vitória? Muito massa. Tipo, um detalhe preto aqui. Eu não tinha liberado essa. Eu não lembrava. Muito legal. Saindo aqui para tomar água. Beleza. Deixar ele tomar água aqui. E agora vamos liberar do outro lado o Triceratops. Saindo aqui. Todo branco. Como vocês podem ver, é o Binaço. É o Binaço aqui do nosso Triceratops. É Indominus. Versão herbívoro. Caraca, muito bonito. Muito bonito. E já deu seu grito também. A Hex está lá. Na verdade é o Tiranossauro, não é mais a Hex. Eu fui tomar água também aqui. Enquanto isso, os ambos estão tomando água. Estão de boa um para o outro. Tiranossauro está tomando aqui do seu ladinho. E o Triceratops já olhou para o ladinho assim já. É você. Me olhou para o ladinho ali. Beleza, está encarando de novo. Quem será que vai vencer essa? Tivemos aí a vitória da Hex no primeiro assalto. E agora, na segunda batalha, está bem parelho, galera. Não sei quem pode vencer aí. Não sei. Quem vocês votam aí? Deixem nos comentários. Lembrando aqui que o nosso Triceratops tem 100 de ataque e 68 de defesa. Contra aqui o Tiranossauro que tem 109 de ataque e 62 de defesa. Então podemos ver que está bem parelho. Vamos lá. Tem o Triceratops aqui. Quem será que vai dar a cabeçada primeiro ou a mordida primeiro? Vamos lá. Na primeira vez tinha sido a Hex. Cabeçada do Triceratops. 36. Caraca, essa cabeçada foi violenta. Essa cabeçada foi violenta, velho. Mordida. Mas essa mordida foi mais ainda. Caraca, 31. Será que ambos vão sair agora? Ambos estão muito, muito, mas muito machucados. Com uma chifrada e uma mordida. Caraca, max level aqui. Saiu correndo para lá o Triceratops. Ele tem que recuperar um pouquinho. Enquanto isso a Hex aqui também recuperando um pouquinho. Mas eu acho que eles vão batalhar já. Caraca. Não querem nem saber que recuperar o quê. Já vamos para cima um do outro. A Hex está dando aquela dançadinha dela. Tá, já estão aqui. Ela já gritou também. Ou ele já gritou. E beleza. Mordeu. Eliminou aí o Triceratops. Então aí a batalha já acabou. Tivemos aí a vitória já do Hex. Do Tiranossauro contra o Triceratops aí. Venceu as duas batalhas. Nem precisamos fazer uma terceira. Então galera. A gente já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se divertido. Lembrando aí que a gente tem uma página no Facebook. E no Instagram. É só vocês seguirem aí lá. A gente posta meme no Facebook. Muito divertido. E no Instagram. Eu posto aí sobre a página. Sobre o canal também. Eu falo um pouquinho o que eu estou fazendo. Então. Bora aí galera. Seguir. Deixar o seu likezão. Não se esqueça também aí de deixar o seu like. E também me seguir aqui no canal. E ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza? Aqui a gente teve uma épica batalha. Então não se esqueça também de comentar aí. As batalhas que vocês querem. Eu trago aqui para vocês. A gente já teve aí da Delta. Da Bull. Da Echo. Verso o Indoraptor. A gente teve agora uma batalha clássica também. Que aparece muito em games e filmes. Em filmes no caso os antigão. Assim que eles colocam. Eles bem antigão. Mas a gente teve aí uma batalha épica. Que até no Jurassic Park. Se eu não me engano. Já apareceu também. Vai estar aparecendo aí ao fundo. Também algumas referências. Muito massa. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri